Gente do céu, tudo bem com vocês? Vamos aqui de volta a nossa realidade, né? Aqui em Portugal, chegamos ontem, gente, quase 3 da manhã, 2 e pouco da manhã. Fomos dormir 3 horas da manhã, que ainda fomos tomar banho, televisão, tá ligado, gente. Tava vendo um vídeo ali. E aí, gente, o que acontece? A gente foi dormir 3 horas da manhã, olha a minha cara de sono. E o gato, gente, vocês não tem noção, tá numa carência, vocês não tem noção, ó. Minha mãe caiu essa, caiu já faz dia lá, eu nem mostrei pra vocês lá na viagem de correria, aproveitar no máximo lá com a família. E descolou essa aqui, ó, ou seja, ainda não tá bem feita 100%, né, gente? Mas enfim, continuando o assunto, gente, fui dormir 3 horas da manhã, 8 horas já tava acordada, porque eu queria dormir até 10, né? Porque nós estamos cansados, gente, viajar cansa. A gente mostra só um pouquinho pra vocês, os perrengues todos não dá pra mostrar, porque senão haja vídeo, né? Gente do céu, mas eu tô com sono, mas o gato não deixa dormir, ele tá carente. Agora que ele calou. A Sara abriu o porte do quarto, que ele tava lá, não deixou ela dormir nada. Miano, miano, só querendo ficar em cima. Acho que ele tá com medo de nós sair de novo, né, tadinho. Mas ele não ficou sozinho, viu, gente? Pra deixar claro, o nosso amigo Claudinei ficava vindo aqui, alisar ele, adular ele, ficar um pouco com ele, dar ração pra ele, colocar água, né, comida, tudo, leitinho, que ele gosta de um pouquinho, sabe? Mas é assim, nós é nós, o Claudinei é o Claudinei, ele gosta do Claudinei, mas ele sentiu nossa falta, tadinho. Esses bichinhos são muito inteligentes, gente. Enfim, acordei aqui, tô com a trancinha aí, descabelada, mas olha, gente, que dia incrível estar aqui em Portugal. Então, estamos aqui recomeçando, né, nossa rotina. E é isso, com muita gratidão a Deus por ter passado esses momentos lá com a minha filha, com o meu genro, com o meu netinho. Fiz um vídeo por Rios lá no Instagram, se você não me segue, me segue, arroba Cris na Vida Real, que lá eu coloco mais em tempo real as coisas, mas não é completo igual aqui, né? Aqui vocês têm o privilégio de ver os detalhes, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí os momentos nossos aí lá junto, né? Um pouquinho só que eu filmei pra vocês, porque é só um pouquinho, gente, né? A gente viveu muita coisa em oculto, e muitas vezes a gente não grava, porque a memória do celular não dá, e o tempo, e a correria, a gente também quer aproveitar, né, gente? Mas eu tentei gravar o máximo pra vocês, que eu pude gravar com muito carinho, e também pra ficar guardado aqui no canal como lembrança, né? Porque o Arthur vai crescendo. O dia que você viveu, gente, não volta jamais. Vem outros, até melhores, né, na tua vida, mas aquilo que você viveu não volta mais. Então, vivo hoje, esse hoje, vive intensamente, porque ele não volta, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá Portugal. Gente, Portugal não tá frio, tá? Ó, delícia o clima. Não tá calor e nem frio. Eu não tô sentindo, né, calor. Assim, gente, o dia, ó, com as nuvens e tudo. Aí vem um sol bonito, depois passa, aí depois vem de novo o sol. Portugal é assim, né, a gente dá o solzinho, dá umas nuvens, dá uma chuvinha. Mas a Irlanda é mais nublado, né? Apesar que Deus é tão maravilhoso, que esse dia que a gente ficou lá, teve uns dias lindos. Quem acompanha lá no Instagram viu? Que lindos os dias que tava lá também. Aí, no dia que nós tavam vindo, foi que começou a chover. Mas tava bem gostoso lá também, não tava aquele frio ainda não, insuportável não. Porque lá tem época que eu vi com o frio insuportável. Aqui também tem, né, gente, a época do frio. Mas lá, com certeza, é mais, né? Graças a Deus, né, gente, por mais um dia incrível que Deus nos deu para viver, né? E que a gente possa aproveitar cada momento da nossa vida, cada segundo, com gratidão a Deus. Por tudo, né? Por tudo que Ele fez. Quando eu olho no meu passado, eu penso assim, Senhor, eu tô vivendo tudo isso, sabe? Eu fico assim, pensando. Como o Senhor é incrível na minha vida. Como o Senhor cumpriu várias promessas já na minha vida. E tem muitas ainda que Ele prometeu pra mim, né? No meu coração. Através de pessoas também, né? De visão e tudo. E eu creio, gente, que Deus é maravilhoso para cumprir as promessas na tua vida também. Apenas tem o momento certo pra todas as coisas. A gente é ansioso. A gente quer o nosso tempo. Mas tudo tem o tempo de Deus. E eu tenho certeza que na sua vida vai ser a mesma coisa. Tudo que Deus tem pra você vai acontecer. O inimigo pode até tentar impedir. Mas não vai atrapalhar. Porque tem a hora certa, tem o momento certo. E Ele vai te dar. Ele vai fazer na tua vida. Seja em qual área for. Deus vai te abençoar. Porque cada um tem um desejo. Cada um tem um sonho. Cada um tem um plano pra tua vida. E Deus, Ele olha e vê se aquilo realmente vai ser bom pra você. Porque também não basta a gente ter um sonho, gente. Porque muita gente fala, ah, tem um sonho e Deus vai realizar. Deus vai realizar se Ele souber que é bom pra nós. Porque Ele tem o poder de ver o futuro. A gente não tem o poder de ver o futuro. Então a gente quer uma coisa. Mas lá no futuro Ele sabe que não vai ser bom pra nós. Então Ele não cumpre, né? Minha vontade, gente, era ter minha família tudo pertinho de mim. Mas a gente não pode ter tudo que a gente quer também, né? Deus abençoa a gente tanto. A gente tem que ser grata e entender também o agir de Deus. Minha filha tá lá. Tem a vida dela, né? E eu tô aqui. Mas a gente tem, graças a Deus, essa oportunidade de ir lá. Ela tem a oportunidade de vir cá. Então eu já sou muito grata a Deus por isso. Sou chorona? Sou. Já chorei, já chorei. Mas meio dia a gente sentia aquela falta, né? Mas depois vai passar. A gente vai entender mais ainda, né? Que logo, logo ela tá aqui também. Nós tá lá, né? Não fica longe pra sempre. Gente, tá um pouco escuro aqui. Mas tá aqui o marido. Fala oi pro vlog de hoje, Mocinho. De volta a nosso Portugal. O que você tá achando de estar de volta? Ah, gente, foi maravilha o clima, né? Ele disse que tava com saudade. Tipo assim, ele tava achando bom ficar com o netinho, claro, né? É maravilhoso. Não tem nada que paga aqueles momentos, né? Mas também nós tínhamos saudade já do Portugal, não tínhamos? Não tínhamos saudade daquela... Tá acostumando, né, gente? É porque costuma, né? Mas Portugal é muito bom mesmo, gente. Muito bonito, muito. Irlanda é muito escurinha assim, né? É. Ele tava aqui achando assim... E chance, acredito que até eu agora tô achando aqui melhor? Porque antes ele falava que não, Irlanda é melhor, que isso. Agora ele tá falando que Portugal é melhor, gente. Comprou pãozinho. Mas é sempre que a gente acostuma, né? Ele fez café, gente. Comprou pão. Ele não queria levantar agora, não. Mas o gato acordou nós. Eu não consegui dormir mais, gente. Tem que lavar as roupas da viagem. Tem que dar uma limpadinha na poeira aí. Vem ele, ó. Ele tá muito carente, gente. Muito carente mesmo. Isso aqui é um saco de dormir, gente, que eu ganhei. Da dona Corina. Olha aqui. Da dona Corina me deu saco de dormir. Eu não abri ainda. Depois eu vou abrir aqui pra nós ver. Quero dizer que é bem quentinho. É bom pro inverno. Tipo, acampar, alguma coisa assim. Mas também dá pra gente pôr na sala, né, gente? Deitar dentro. Bem quentinho. Olha aqui. A carência da criança, gente. Ô, meu Deus do céu. Coisa mais linda. Tá gordo. Eu não tô de nem tudo de comida. Ele tá gordinho, olha. Não tá gorda? Você também achou? Eu acho que ele ficou assim, tristinho, depressivo. Fez igual a dona dele, né, mas descontou na comida. Descontou a tristeza na comida, igual eu, Harry. Misericórdia. Olha. Tá gordo. Não pode ficar dando muito não, né, velho? Tá bem gordinho. Já bebeu leite hoje duas vezes, chega. Vamos tomar café agora. Gente, só abriu, ó. Tá um solão aqui, um ventinho. E aí eu coloquei já um monte de roupa, ó. Já lavei um monte de roupa. Ainda tô lavando mais. Quer lavar tudo hoje, que é roupa que a gente usou lá. E também que já tinha algumas aqui em casa. Eu lavei tudo antes de ir. Mas roupa brota, né, gente? E aqui, gente. Meu quiabinho já tava morrendo. O primeiro morreu. Mas o outro tá do mesmo jeitinho que eu deixei, ó. Tá bonitinho ainda. E o gilózinho tá lá. Eu falei pro meu marido, que eu acho que o giló não gosta de água, não, ó. Ficou sem molhar esses dias, que eu esqueci de pedir o Claudinei pra molhar. Porque ele tá entretida lá, que eu esqueci, né? E aí, não molhou e o giló tá lá, ó. Com as folhas grandes, ó. Bonita. Vamos ver, né, se desenvolve. Ali é uma plantinha que eu já tenho, né, que você já sabe. Mas o daqui morreu, ó. E agora eu tô lá fazendo almoço. Vou mostrar pra vocês meu almoço já tá pronto, já. Eu tô lá só com a batata, já vou tirar e mostrar pra vocês. Mas tô aqui lavando roupa nesse sol maravilhoso aqui, ó. Ó, gente, temperei um feijãozinho que tá grossinho. Olha que delícia. Eu faço o maior sujeiro no fogão, viu? Esse aqui foi eu que sujei já. Fiz um arroz aqui e tá assim, gente. Porque eu pus um franguinho que tava congelado. O franguinho tava congelado e eu quis usar ele logo pra não ficar velho, né? Franguinho com milho que meu marido fez pra rechear a coxinha. Aí eu quis pôr aqui no meio, né, pra poder aproveitar. Aí o arroz passou um pouquinho do ponto. Eu gosto mais durinho um pouquinho. Mas tá bom, tá gostoso. Aí fiz bife, ó. Com cebola, bem ceboladinha. E aqui fiz uma saladinha, que a gente ama. Gente, eu não gosto de ficar sem salada. Eu amo salada, ó. Com azeite, limão, mentinha preta. E aí tem a batata, que eu vou mostrar pra vocês, igual que tá na airfryer. Que ela não tá pronta ainda, mas esperar ficar pronta. Já mostro em seguida aí pra vocês. Olha, gente, ó a batata, que linda. A gente ama batata assim, né? Eu põe um fiozinho só de azeite, põe páprica, põe orégano. Só que não tinha orégano, eu pus coentro mesmo. Aí pus salzinho, ó. Delícia. Esse será nosso almoço de hoje. O povo tá ansioso pra comer, porque ontem a gente não comeu comida. A gente comeu só besteira, né? Por conta da viagem. Então hoje nós tá com vontade de comer comidinha de verdade, assim. Gente, já é o novo dia, né? Já é o outro dia aqui. Ontem eu não gravei mais nada pra vocês. Agora a gente vai almoçar, né? E eu vi que eu não gravei mais nada. Falei, vou continuar aqui conforme der. É porque meu celular, gente, tá com a memória cheia. E eu tô olhando tudo aqui, dá uma dó de apagar, sabe? Eu tô dando um jeitinho ali, acolá. E tô vendo como é que eu faço. Ele tem bastante memória. 128 GB, mas pra vocês terem noção, tá cheio. Celular de vó, né? E as fotos dos filhos, dos netos, de todo mundo. E a vide, e é tanta coisa. E é editor. Não é fácil. Então eu não consegui gravar mais ontem pra vocês. Mas aí hoje é o outro dia. A roupa ontem não secou. Então eu coloquei ali pra acabar de secar. Tá tudo lá fora. Olha, tá lá ainda acabando de secar. Daqui a pouco eu vou dobrar e guardar. O Harry tá ali, ó. Aquela coragem dele. Nós já vamos almoçar agora, já. E o Devaki arrumou a comida hoje. Porque eu tava editando vídeo, gente. Tô editando um monte de vídeo pra vocês. Colocando em dias, né, os vídeos. Porque esses dias que eu tava lá da minha filha, eu tentei aproveitar ao máximo. Então eu não fiquei editando vídeo, sabe? E, tipo assim, eu ajeitava eles lá. Mas não editava aquela coisa certinha, não. Só ajeitava um pouco no aplicativo. Pra depois não ficar perdida, né? E tudo. Então agora que eu tô editando os vídeos pra vocês. Espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, gente. Vai assistir. Porque dá trabalho pra editar, sabe? E eu fico tão feliz quando vejo que vocês viram. Quando eu vejo os comentários de vocês. Quando eu vejo que vocês estavam com saudade. De assistir os vídeos. De ter uma rotina de vídeo aqui no canal. Mas eu confesso também que eu coloco mais, gente. Pra ficar guardado. Porque quando a gente vê, né? Os inscritos. Eu tô com mais de 13 mil inscritos. E a gente vê poucas visualizações. A gente fica desanimada. Se for ver visualização. Eu fico feliz com as amigas que é fiel. Que gosta, né? Da gente. Que comenta. Que já faz parte da família. Que tem um carinho gigante pela gente. Eu fico tão feliz. E sei que por isso que eu não paro. E o maior motivo de eu não parar de gravar o vídeo. É porque eu gosto de deixar guardado, gente. De lembranças, sabe? Vou ser sincera com vocês. Porque não tem aquele plano de ganhar dinheiro com o YouTube. Essas coisas mais não. Graças a Deus. Já me libertei disso, né? Antigamente eu ficava super ansiosa. Nossa, mas não tem visualização. E tá não sei o quê. E aí, gente. Queria contar pra vocês também uma coisa muito legal que aconteceu. Sabe? Lá no Instagram. Se vocês não me seguem, me seguem lá. Arroba Cris na vida real. Eu quero contar pra vocês que viralizou, né, Sara? Os meninos tá ali, ó. Falou oi aí, meninos. Oi. O cara tá ali jogando. A Sara ama aparecer quando ela tá bem arrumada, gente. Não sei se vocês repararam aí nos vlogs anteriores. Quando ela tá arrumada, eu falei. Bé, fica aí aparecendo toda hora. Mas quando eu tô sem arrumar, fica assim. Oi, oi, oi. É bonito de todo jeito. E aí, gente, que eu ia contando pra vocês lá no Instagram. Eu coloquei um vídeo assim. Eu tava com uma bacia de frango. Eu tava lavando o frango, limpando o frango. E aí eu falei. Gente, pra que que serve isso, sabe? Aí veio um saquinho assim, cheio de sangue. Escrito sangue fresco. Aí você quer saber? Eu vou pôr no Instagram. Que aí o povo comenta e me fala. O que que é isso? Que eu tô curiosa. Coloquei a simples mesmo, gente. Diante de Deus. Falei. Ah, vou pôr esse vídeo aqui do nada. Aí pus a música. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, naquela famosinha lá. Coloquei só pra dizer assim. Oh, não. Não sei o que que eu faço com isso aqui, né? Aí eu peguei e joguei até fora. Porque como demorou um pouquinho os comentários. E aí colocaram lá cabidela, cabidela. E eu tava com pressa pra fazer o almoço. Aí eu falei. Não, agora já comecei a fazer aqui. Vou fazer do jeito mesmo. E fiquei assim. Sabe o que que eu fazia com aquele sangue? E eu tenho um pouquinho de nojo também, né? Nossa, Deus. Jogar sangue ali no meio. Eu nunca tinha visto falar. Assim, eu já tinha visto falar no frango pardo. No céu, molho pardo. E cabidela. Já tinha visto falar. Mas eu não sabia que era sangue não, gente. Sério mesmo. E o vídeo, gente. Viralizou. Estourou. Tá com quase 3 milhões de visualização. Vários likes. E com isso, os inscritos, não. Os seguidores estão crescendo, gente. Toda hora que eu olho lá, tá um monte de seguidor novo, né, Sara? Mas eu nem tava, assim, pensando em ganhar seguidor nessas coisas quando eu gravei o vídeo. Então, quando tem que acontecer, acontece. Se for de Deus, acontece. Mas eu não quero ficar com aquela ansiedade, não, sabe? A gente ficar gravando só por dinheiro, por essas coisas, não. Eu quero gravar porque eu gosto. É uma terapia pra mim. Eu gosto de receber o carinho de vocês. E, principalmente, eu gosto de deixar nossos momentos guardados. Porque a gente lembra. Mas não é com detalhes, igual é nos vídeos. Nos vídeos, a gente lembra com mais detalhes, né? Mas, assim, eu falei pra ele. Falou, e aí? Oi no dia de hoje. Que é no dia de ontem, acho que você falou. Vou continuar no vlog de ontem, que eu não tinha memória, né? Estou falando assim, ainda. Vai que quando a gente grava e fica guardado. Passa um tempão, nós vai assistir e fala. Nossa, como o Caleb tá diferente. Olha eu. Nossa, o Arthur cresceu. Nossa, eu não lembrava disso aí. Nossos dias, a Sara nem lembrava que nós cheguei no cinema em Portugal. Eu falei, pois foi. Cacei, gente, o vídeo do cinema em Portugal lá. Escrafuchei no canal antigo. E mostrei pra ela. Olha, bem no dia do seu aniversário, você esqueceu? Tá vendo, gente? Se eu não tivesse filmado, ela não ia saber que nós pagamos o cinema pra poder ela comemorar o aniversário dela. Olha que legal. Então, por isso que eu sigo gravando, gente. E pelos amigos que gostam da gente também, viu? Então, deixa o like, né, no vídeo. Se inscreva, você que não é inscrito. Acompanha a gente aqui, tá bom? Sempre que tiver um tempinho, faça uma maratona Cris Flix aí, que eu vou amar. Eu amo quando essa visualização tá maior, porque eu não vou mentir. Eu gosto mesmo. Mas, tipo, não tô gravando só com esse intuito, não, gente. Mas é pra ficar guardado mesmo, de lembrança. Eu acho tão legal. Vou comer agora, vou pôr comida. Gente, ó, o marido fez a saladinha de pepino com tomate, fez o frango, a carne moída tava lá congeladinha e já tinha arroz pronto. Aí ele fez o feijãozinho, ó. Esse era o nosso almocinho de hoje. Gente, a gente foi lá no mercado, esqueci de gravar pra você, mas lá dentro também não pode gravar, lá no Alshan e no Shopping, eles são meio joadinhos, não deixa gravar nada lá. E a gente só foi mesmo pra dar uma olhadinha lá e comprar um cuscuz e uma tapioquinha só. E agora a gente vai no Mercadona, porque eu quero achar a mandioca. Tô com vontade de comer um bolo de mandioca, eu quero ver se eu consigo fazer, porque tem tantos anos que eu não faço um bolo de mandioca do jeito que eu quero fazer. Eu nem sei se eu vou acertar, a menina me mandou a receita, eu vou seguir a receita dela. Porque a minha eu não lembro direito, tô na dúvida, na medida. Então eu vou fazer a medida de uma amiga minha que me mandou, a Cris. Por incrível que pareça, o nome dela é igualzinho o meu. Dizem que aqui tem mandioca, né? Não, dizem que a melhor mandioca é aqui, né? Mandioca tem no Pingo Doce, tem no Oxam. Então vamos ver se aqui vai ter. Só que a daqui, dizem que não vem estragada, gente, isso que é muito boa. Isso que é melhor. É, e eu quero olhar as bolachinhas também que o Fitão falou pra nós, pra mim ontem, que é um e pouquinho, devolta um pacotão. Dizem que é muito gostoso, vamos ver se eu acho. Ele não mandou a foto pra mim, falei pra ele mandar a foto, porque ontem ele foi lá em casa, gente, à noite, ele, mas o Claudinei. E aí ele falou pra mim que tinha uns bolachinhas com os meninos e a mãe, nós também, que era muito gostosinho. Tem um recheinho, dizem que é do Mercadona. Nós quase não vem no Mercadona, gente, agora mesmo deve estar correndo, tá com pressa. Dizem que quer ir embora, ver um jogo lá. Ele nem torce pra time nenhum, gente, é só pra passar o tempo mesmo, porque ele tá meio ansioso. Ai, ai, com umas coisinhas aí. E aí ele pega e quer ver lá pra entender a cabeça. Eu, pra mim, não tenho terapia melhor do que andar no mercado. Eu amo, gente, andar no mercado. É ficar olhando as coisas. Nem compro, não, é mais pra olhar mesmo, sabe? Mas a terapia dele é outra, é ficar quietinho dentro de casa, fechado, ele gosta. Gente, tá um vento, olha, esfriou aqui também, pronto. Nós chega, o tempo esfria. Mas quando nós rai, nós leva o frio. Se tava calorão aqui, o povo indo pra praia, agora vai começar o frio também, Sarah? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, então, no Mercadona. Ele é bem grandão, gente, o Mercadona é daqui de Aveiro. Bem grande mesmo. Tá passando música brasileira, gente, né? No mercado, só pra dar direitos autorais. Esse horário, gente, fica tudo vazio, olha. A noite, ó. Acaba tudo. Tem que vir mais cedo. Gente, até as bananas já foi, ó. Acabou as bananas. Aqui que tem mais coisa, ó. Mas ali tá bem vazio ali atrás. Tô caçando mandioca, gente. Não tô achando. Gente, olha que interessante. Vocês podem achar eu bobo, vocês que moram em Portugal. Mas eu nunca vi. Tem três anos que eu moro aqui e eu nunca vi, ó. Gemas de ovo, ó. Gemas de galinha, né? Gema de ovo. Congelada. Eu nunca tinha visto, não. Primeira vez que eu tô vendo. Três anos que eu tô aqui. Nunca tinha reparado aqui no mercado. Olha. Se vocês já viram, comenta aí, gente. Se vocês já viram. Legal, né? Gente, a gente voltou pra casa. Tô aqui comendo miojinho. miojinho, mas o Calé foi ele que fez pra nós. Né, Calé? Aí eu comprei só as coisinhas lá. Nem mostrei pra vocês. Não que é só um shampoo lá. Até esqueci, gente. Nós guardou tudo e eu esqueci. É... Nós vem na correria rápido. Porque eu lá queria ver o jogo. Porque o Claudinei vai vir cá também. Pra conversar com ele ali. E nós vem rápido. E aí eu acabei que eu nem mostrei. Esqueci. Mas eu comprei a mandioca. Depois eu quero fazer o bolo. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. No próximo vídeo aí. Fazer pra vocês verem também. Então, agora eu queria encerrar esse vlog. Porque a memória do meu celular. Tá só Jesus na calça. E eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistiu o vídeo. Beijinho. Fique com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like pra me ajudar, tá bom? Dá tchau, Falebi. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho